E aí galera NET, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jonas e esse é mais um vídeo de Dragão Animes E galera, é o seguinte, há umas semanas atrás eu tinha feito um vídeo sobre a Caverna do Dragão Eu tinha feito um desafio, se vocês atingissem as metas de lives, as visualizações Eu faria um novo vídeo sobre a Caverna do Dragão, no caso falando sobre o último episódio E galera, vocês são show, o triplo da meta que eu passei para vocês e as visualizações foram muitas mesmo Então eu agradeço de coração Então esse vídeo vai falar sobre o último episódio de Caverna do Dragão, vamos lá Você que é fã de Caverna do Dragão já deve ter se perguntado, será que tem um último episódio? Por que que acabou assim? Por que que nenhum canto tem? Já olhei na internet e não tem? Então galera, eu achei o último episódio de Caverna do Dragão, tá? O último episódio não foi produzido, só foi escrito, né? E foi escrito pelo criador, que é o Michael Rivers, né? Ele criou o último episódio, porém o último episódio não foi publicado O que? Não acredito! Esse último episódio dá para fazer dois finais, né? Um final que dá para terminar a saga E o outro final que dá para prolongar a saga Dependendo da opção das crianças que estão perdidas, né? Nesse mundo que é cheio de criaturas e coisas malignas Então vamos lá! Tudo começa quando o Vingador vai ao encontro do Mestre dos Magos Eles têm uma pequena conversa O Vingador diz que essas crianças só ganham as batalhas Porque tem a ajuda do Mestre dos Magos Então ele propõe um desafio Ele fala Vamos ver quão bravos eles são quando você for embora Se eles tiverem sucesso, eles acharão a chave Uma chave que vai dar liberdade para elas Dependendo da sua opinião Então o Mestre dos Magos rapidamente aceita esse desafio, né? Então o que acontece? As crianças estão lutando lá com um dragão gigantesco de cinco cabeças Uma Itra, né? Estão lutando lá com as suas armas poderosas E aí aparece o Mestre dos Magos Mestre dos Magos, nos ajude! Tire a gente dessa! Vocês entraram nisso sozinhos, meus jovens amigos Agora saiam sozinhos Vão pedir ajuda a ele Só que ele simplesmente vira as costas e vai embora Então as crianças lá lutando com aquele dragão Eles conseguem vencer Depois de muito trabalho duro mesmo Eles conseguem vencer o dragão Depois que eles mataram o dragão Eles vão fazer uma fogueira para comer alguma coisa Conversar um pouco e tal E aí aparece o Vingador no seu cavalo negro, né? Aquele cavalo medonho lá Ele aparece lá, meu irmão Eu vou ajudá-los Fiquem calmos, meus jovens inimigos Eu não vou feri-los Então o Mestre dos Magos finalmente mostrou sua real face Vocês nunca se perguntaram por que os conselhos dele Sempre os levaram para batalhas e nunca de volta para o seu próprio mundo? Tem sido conveniente para vocês encarar o Mestre dos Magos como bom e a mim como mal Então ele falando isso Os jovens ficam meio confusos, né? Pensando no que o Vingador está falando E o Vingador fala Eu tenho uma proposta para vocês Ao sul do reino, né? Há uma tumba perdida em um cenotáfio Vocês terão que encontrar ela E achar uma chave E essa chave é só jogar ela no abismo E vocês terão a liberdade E poderão voltar para o mundo de vocês Que tanto vocês querem Depois disso, o Vingador vai embora Porque ele é o líder das crianças Tenta atacar ele, né? Dizendo para eles não dar ouvido a ele E ele vai embora Então o que acontece? As crianças Uma parte delas acreditaram no Vingador E a outra E o outro lado não acreditou Presto, Eric e Sheila Decidem fazer o que o Vingador disse E Hank, Gianna e Bob Acabam tendo suas dúvidas E resolvem não ir atrás da tal chave Mesmo depois de se separar Eles acabam se reencontrando no cenotáfio Lugar onde a suposta chave estaria Então, o objetivo deles era encontrar a chave Como é que eles se separaram O objetivo era encontrar a chave No decorrer do caminho, né? Eles já encontraram lá A porta lá da tumba perdida, né? Acharam que era uma prendeira enorme E viraram uma equipe de novo Eles juntos lá, né? Tiveram que enfrentar um inimigo, né? Um monstro que apareceu lá Que era tipo um guardião lá da tumba lá Então eles derrotaram o monstro E entraram numa escadaria bem alta Para chegar até a tumba Quando eles chegaram lá O esculpido, que tinha certa semelhança com o Vingador Tinha somente a tumba lá A tumba era semelhante ao Vingador Parecia muito com ele, né? Uma tumba lá fechada assim e tal E tinha um abismo, né? Traduzindo, tinha só a tumba E o vácuo, mais nada Era um abismo sem fim Então rapidamente o Eric, né? Que é o cavaleiro Ele vai lá e pega a chave Então ele corre Para poder jogar a chave No abismo Eric pega a suposta chave E corre para jogá-la no abismo Mas é impedido por Hank Que acha que isso não passa De uma mentira do Vingador Só que aí o Hank, né? Ele vê que na tumba Tem uma entrada da chave Que dá certinho com aquela chave Então ele não deixa o Eric jogar a chave no abismo Eric e Hank brigam pela chave Entre si, de quem ia jogar a chave E quem ia botar a chave lá na fechadura da tumba Começaria a brigar E aquele monstro que eles tinham destruído Lá na entrada da tumba Ele voltou, né? Ele não tinha sido totalmente destruído Ele voltou e começa a atacar ele Era um monstro com tentáculos e tal Parecia um povo Ele começou a atacar lá A galera todinha lá O Bob Aí o Bob Com toda a raiva Daquela situação que está acontecendo Ele pega o catarpe dele E dá uma paulada lá Certeira lá E tremeu tudo E ao fazer isso O Hank Ele caiu do abismo Sem fim Ele caiu E ele acaba caindo do abismo Então ficou só o Eric com a chave Aí o Eric olha para trás E vê todo mundo daquele jeito Tipo assim E agora o que eu faço? Então ele vê todo mundo lá lutando e tal Vai Eric Faz alguma coisa A gente está perdendo Então aí o Eric fica naquela dúvida Não saber o que fazer A chave cavaleiro Lance-a no abismo Ou você não vai ver sua casa nunca mais Eric se recusa a jogar a chave E ao invés disso Corre em direção à tumba E coloca a chave na fechadura Então ele vai Pum Coloca a chave lá na tumba E quando ele abre a chave Um brilho enorme Acontece Um brilho estrendoso Um brilho grande mesmo Parece até um sayajin Bem grande E ao fazer isso Ele libertou todas as criaturas daquele mundo Estavam presas lá Quer dizer que não existia somente Essas crianças que estavam presas Todas as criaturas que estavam lá também estavam presas Precisava voltar para o mundo deles Então estava todo mundo preso Mas ao cavaleiro fazer isso Que é o Eric Aí ele fazer isso Libertou todo mundo O Vingador começa a se tremer Com um brilho estrondoso Aí o Vingador ficou lá NOOOOOO Doidando lá e tal E eles Ai o que é isso? O que vamos fazer? E quando acaba o brilho Uma nova criatura Estava no lugar do Vingador Mas calma aí gente Calma aí Não é um inimigo Isso mesmo O Vingador Era um homem Né? Cabelos longos Bonito Totalmente diferente Daquele Vingador Que a gente conhece Se prepara para a bomba O Vingador Era filho do Mestre dos Magos Eu 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 retornei E aí então descobrimos Que o Vingador É nada mais Nada menos Do que o filho Do Mestre dos Magos Um mago do mal Ele se transformou Daquele jeito E estava aprisionado Naquela tumba E se eles Tivessem jogado Aquela chave Num abismo Eles teriam morrido Todo mundo Teria morrido Então Como O Eric foi lá E confiou no Hank Né? Porque eles tinham Opiniões diferentes Né? Um confiava no Vingador E o outro confiava No Mestre dos Magos Né? Isso depois Que o Vingador Fez a cabeça deles Né? Então Como ele colocou a chave lá Liberou todo mundo O Mestre dos Magos Diz uma coisa Pra eles Que aí É essa Coisa que ele vai Falar pra eles Que vai Que dá Duas opções De final De final Que é um contínuo Né? Um final Que vai continuar A nova saga Ou um final Que para ali mesmo Né? O Criador Foi muito esperto E o Mestre dos Magos Eu falo Vocês deram Parou aí E botou ponto final E pronto Parou Então de galera É isso aí Último episódio É muito massa Se você Dê uma pesquisadinha No Youtube Mesmo aí Após ler meu vídeo Lógico Daquele like Isso é massa Você coloca lá O último episódio Do Caverno Dragão Em HQ E vai ter um jovem Que publicou Né? Ele desenhou bem E tal Bem direitinho E é narrado Por um dublador Muito famoso E tá bem direitinho Pé da letra Então dá uma conferida Lá Tá galera Então se você gostou Desse vídeo Deixa aquele like Lá Se inscreve no canal Dá dicas de vídeo Né? E também Se inscreve lá No nosso Instagram Arroba Dragão Animes E você galera Isso é uma promoção boa Você que gosta De desenhar Que quer ver Se os desenhos Sendo publicados Em algum lugar Manda pro meu Instagram Que eu publico ele Ao final de cada vídeo Né? Eu vou fazendo os vídeos E vou publicando O desenho de cada pessoa Então manda pra mim Tá? Eu vou ajudar vocês também Beleza? E fui!